Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vim aqui, gente, com o vídeo, com o tão esperado vídeo que eu sei que vocês amam, de quanto custa viajar pra Fortaleza e Jericoacoara. Toda vez que eu faço alguma viagem e vocês querem saber, né, quanto que custa, se é acessível, se não é, então eu já fiz esse vídeo também da minha viagem pro Chile e da minha viagem pra Natal no Rio Grande do Norte. Vou deixar todos os links aqui na descrição se você quiser conferir também. E agora estamos aqui pra quê? Para um vídeo de quanto custa viajar pra Fortaleza e Jericoacoara. Eu fiz uma viagem de 10 dias pra esses dois destinos e agora eu vim aqui abrir o jogo pra vocês falar quanto que a gente gastou nessa viagem, hein? Espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo, que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, né, se você é um viajante que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, se inscreva no meu canal e continue acompanhando todas as novidades que vêm por aí. E lá no meu Instagram também tem um destaque de Fortaleza e de Jericoacoara, que vocês podem acompanhar um pouquinho da viagem por lá. Lembrando que tem todos os vídeos da viagem aqui no canal numa playlist de Jericoacoara, também vou deixar o link aqui na descrição, onde eu gravei todos os dias da viagem. Então cada dia da viagem é um vídeo diferente, vocês podem aproveitar e ver qual foi o roteiro que a gente escolheu pra fazer e tudo mais. Então agora chega de blá 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 e bora pro vídeo. Bom, gente, todo mundo sempre pergunta qual a época do ano que eu fui, quanto tempo eu tive de preparação e tudo isso. Então vamos lá. Em maio de 2021 eu decidi comprar as passagens pra agosto. Então eu tive aí um pouco mais de três meses, porque eu fui bem no final de agosto e eu comprei as passagens no início de maio. Então eu tive três meses e meio aí de preparação pra viagem, né? A primeira coisa que eu faço numa viagem é sempre comprar as passagens e depois eu vou adicionando meu roteiro conforme os dias que eu tenho lá de passeios na viagem. Ah, eu tenho cinco dias, então eu vou colocando esses passeios dentro dos dias que eu tenho já depois que eu comprei as passagens. Então a primeira coisa é você decidir o dia que você vai e o dia que você volta. Eu fui dia 27 de agosto de 2021 pra Fortaleza. E aí a gente ficou em Fortaleza quatro dias. Aí no quinto dia a gente foi pra Jericoacoara, ficamos mais cinco dias. No último dia, no dia 7 de setembro, a gente voltou de Jericoacoara pra casa mesmo daí, né? Então, gente, essa é a dica que eu dou pra vocês, tá? Primeira coisa, comprem as passagens e depois vocês vão organizando a viagem conforme os dias que vocês têm de passeios. Então eu saí de Vitória. Eu moro em Vila Velha, mas eu saí de Vitória, Espírito Santo, e fui para Fortaleza. E aí eu comprei a passagem ida e volta. Os valores que eu vou falar aqui, gente, são para casal, tá bom? Porque eu fui com o meu noivo, mas todos os valores que eu vou falar aqui, vou falar tudo em casal. Por quê? Porque uma viagem, ela fica muito mais barata quando você faz a viagem em casal ou até em grupo, tipo um grupo de quatro pessoas, por exemplo. Tem coisas que fica muito mais barato independente da quantidade de pessoas. Por exemplo, se você pega uma hospedagem. Hospedagem é aquele valor da diária indiferente se você está com uma pessoa, se você está com três ou quatro, entendeu? Então é assim que funciona. Por isso que viajar em mais pessoas sempre vale muito mais a pena. Mas viajar em casal já é ótimo também. Então vamos lá, gente. Vou pegar aqui a minha colinha, que tem bastante coisa para passar para vocês. A minha passagem de casal ida e volta de Vitória, Espírito Santo, para Fortaleza, ida e volta, ficou no valor de R$1.945,00 para duas pessoas, tá, gente? Então essa foi o valor da passagem e eu fui com a Gol. Eu pego sempre o mais barato que tem, tá, gente? Eu não importo a empresa, não. Se tiver azul mais barato eu vou de azul, Latam, Gol, o que tiver mais barato a gente vai. Aí, tanto em Fortaleza quanto em Jericoacoara, a gente pegou Airbnb, apartamento. A gente não pega hotel. Por quê? Hotel fica mais caro, né? Tem serviço de quarto, tem café da manhã incluso, tem estacionamento. Então geralmente fica mais caro. Sempre que eu e o Bruno a gente viaja, a gente sempre pega apartamento de Airbnb. Porque fica mais em conta e a gente sempre toma o café da manhã fora de casa, numa padaria. Ou compra um pãozinho, um café e faz em casa antes de sair para os passeios. Isso para a gente não é problema, porque a gente percebe que dá para dar uma economizada. Não é porque a gente vai viajar que tem que rasgar dinheiro, né? Então a gente sempre fica em apartamento do Airbnb. Em Fortaleza a gente ficou no Beach Class, tá bom, gente? Eu já nos vlogs aí eu deixei algumas fotos. Vou deixar agora também algumas fotos do Beach Class. E vocês sempre, sempre, sempre pedem para eu deixar o link do apartamento na descrição. Então também vou deixar, porque o apartamento foi muito bom, assim. Não tive nada que reclamar do apartamento. Não é publi, não é parceria, não é nada. Inclusive eu quero falar que essa viagem a gente não fez nada de parceria. Porque eu queria realmente viajar para essa viagem para descansar. Eu não queria ficar lá gravando e divulgando empresa e um monte de coisas. Então tudo que eu falar aqui, gente, tudo que eu falar aqui, nada é parceria. Nada eu estou sendo paga para divulgar. Toda essa viagem eu tirei do meu bolso e paguei lá no cash, tá bom, gente? Então bora lá. A hospedagem de Fortaleza a gente pegou ali no Beach Class. E aí a gente pegou cinco diárias, né? A gente pegou de sexta até na quarta-feira de manhã. E aí o valor total da diária ficou em 970 reais para esses cinco dias. Dividindo em casal porque a gente foi com um casal de amigos, tá? Então a gente foi com um casal de amigos. Então as hospedagens a gente dividiu. Metade pagamos eu e o Bruno. Metade pagaram esse casal de amigos, tá? A hospedagem de Fortaleza então ficou 485 reais para mim e para o Bruno. E 485 para o nosso casal de amigos. Mas o valor total, como eu falei para vocês, se vocês forem em quatro pessoas, vocês dividem a diária. Se você for em uma pessoa só, você vai ter que pagar os 970 reais sozinho. Por isso que fica muito mais caro, entendeu? Então esse é o valor por casal, tá, gente? 485 reais por casal. E já vou passar para vocês também o valor da hospedagem lá de Jericoacoara. Porque aí depois eu vou fazendo o roteiro por dias para vocês entenderem melhor. Então a hospedagem de Jericoacoara a gente pegou da quarta-feira. Que a gente saiu, né, de manhã de Fortaleza. Chegamos em Jericoacoara de tarde. Então de quarta-feira até na segunda. Foram aí outros cinco dias também em Jericoacoara. E lá é mais caro, tá, gente? Isso que é assim, eu pesquisei muito. Vou deixar algumas fotos aqui também da pousada de Jericoacoara para vocês. Eu pesquisei bastante. Porque eu realmente queria algo que tivesse um custo-benefício muito bom. Lá é tudo muito caro. Lá é tudo para turista mesmo. Então não é barata as coisas que tem lá. E como eu falei, mesmo sendo apartamento, né, mais barato do que hotel, geralmente. Ainda assim é bem mais caro que Fortaleza, tá? Então para vocês terem ideia. A gente pegou um apartamento pelas mesmas cinco diárias. E a gente pagou 1.480 reais. As cinco diárias. Como estávamos em dois casais, né, quatro pessoas. Ficou 740 reais por casal. As cinco diárias em Jericoacoara, tá? 400... não. 740 eu e o Bruno. 740 nossos amigos. Então isso foi o que a gente gastou de hospedagem e também de passagem, tá, gente? No final das contas eu faço aí a soma de tudo quanto dá, que vai ficar mais fácil. Eu vou falando os valores, tudo individual. No final a gente calcula aí e vê quanto deu essa viagem, tá bom? Não precisa colocar aí na calculadora cada coisa, não. E aí tem algumas coisas que vocês sempre perguntam para nós. Por exemplo, comida. Gente, comida não é muito barato. Eu vou ser bem sincera. Eu me surpreendi bastante. Em Fortaleza é um pouquinho mais em conta, por quê? Porque é um centro muito maior. Tem muitas pessoas que moram em Fortaleza, então não necessariamente todo mundo que está em Fortaleza não é turista. Então assim, tem lugares em Fortaleza que vocês encontram num valor bem mais acessível, tá? Agora, em Jericoacoara, vocês não estão entendendo. É muito caro. Tipo assim, eu me surpreendi porque nenhuma refeição nossa foi abaixo de R$100, R$120, R$150, tá? Fora um dia que a gente... Ah, hoje a gente vamos só comer um petisco, comer um pastel, comer um negócio assim. Mas assim, um suco que você pedia era R$15, R$12, assim. É tudo muito caro, sabe? Então eu me surpreendi um pouco com os valores de Jericoacoara, principalmente, porque lá é turista, sabe? É só pra turismo. Ninguém vai lá pra morar em Jericoacoara, né, gente? Então é só pra turismo. Então eles metem a faca sem dó, tá? Eu fiz aqui uma estimativa, gente. Tem aqui, ó, uma lista inteira que eu somei quanto eu gastei em cada refeição. A cada vez que eu ia no restaurante, eu gastava o valor, eu anotava. Eu ia no restaurante, anotava. Aqui estão valores de mercado, que a gente fez mercado, já vou explicar pra vocês. Tá o valor de café da manhã em padaria. Tá o valor de almoço e de jantar. Essas quatro coisas. Não está incluso picolé, água de coco, água no meio da rua. Essas coisinhas que a gente vai comprando picadinho, sabe? Tipo, ah, a gente tá lá no mercado central e eu comprei uma água de coco. Eu não coloquei aqui o valor, tá? Porque essas coisas, cada um sabe o quanto quer gastar também. Mas eu coloquei os valores das refeições que a gente fez. Um picolé fora de hora, essas coisinhas assim, um chiclé, uma bala, um doce. Eu não contabilizei, tá bom? Então vamos lá, gente. Pra 10 dias de viagem, que foi em Fortaleza e Geri, em casal, tá? Duas pessoas, a gente gastou um total de R$2.617,00 em comida. E isso que eu e o Bruno, a gente não é de esbanjar. Claro que a gente não foi lá pra comer pão todo dia, tá? Então assim, vocês vão ver que teve dias que a gente escolheu comer uma pizza em casa, mas na maioria das vezes a gente saiu pra jantar fora, a gente foi em restaurantes, a gente quis realmente conhecer a culinária local. Então eu acho que talvez dá pra fazer mais barato que isso, sim. Só que você precisa, talvez, fazer um mercado, comer em casa, coisas assim, entendeu? Porque a gente não foi de esbanjar muito também. E claro, você também não vai viajar e ficar comendo sanduíche todo dia, o dia inteiro, né? Então almoço tem que ser almoço. Não dá pra ser um sanduíche de almoço todos os dias. Enfim, dividindo isso, né? R$2.617, dá aí na faixa de R$260,00 por dia de alimentação pra casal. É um valor bem salgado, tá, gente? Não é barato, eu me surpreendi, eu não achei que fosse tão caro, realmente. Foi uma viagem que ficou um pouquinho salgada, sim. E agora, gente, vou passar o valor do Uber agora pra vocês. Eu vou explicar uma situação. Como eu falei pra vocês, nós estávamos em quatro pessoas. Em Fortaleza, os nossos amigos acabaram não conseguindo chegar a tempo pros nossos dias que a gente passou em Fortaleza. Então em Fortaleza, eu e o Bruno ficamos com Uber, tá? Tudo que a gente precisava ir pros locais. A gente ou ia de Uber ou saía com umas amigas que a gente conheceu lá maravilhosas. Mas a gente não tinha um carro nosso, assim, pra gente ir onde a gente queria. Então, alguns locais eu e o Bruno íamos com as nossas amigas, né? Que eu mostrei pra vocês nos vlogs. Então a gente saía com elas. O que já poupou muita gasolina. Porque elas iam buscar a gente no hotel. Levavam a gente no hotel de volta. Então, assim, ó. Amizades em Fortaleza é tudo de bom. Mas também, algumas coisas a gente ficou de Uber mesmo. Em Jericoacoara, nós encontramos os nossos amigos na quarta-feira pra ir pra Jericoacoara. Então ali a gente já estava de carro. Então a gente não usou mais Uber depois da quarta-feira. Deu pra entender? Então eu coloquei aqui o que eu usei de Uber. Tanto assim, translados aeroporto, apartamento, apartamento jantar, apartamento beach park. Essas coisas. Eu já vou falar pra vocês os roteiros também. E aí eu coloquei aqui que de Uber eu gastei, como eu falei, metade da viagem eu estava de carro. Metade da viagem de Uber. Então metade da viagem de Uber eu gastei R$233,99. R$234, né? Então foi isso que eu gastei de Uber, gente. R$234, tá? Que foi o Uber. Agora é o que eu vou falar pra vocês. Eu vou passar assim, ah, dia 1 em Fortaleza a gente fez tal coisa, gastou com tal dinheiro. Gastou tanto de dinheiro, sabe? Fora refeições e tal. Porque aí já está incluso nesses R$2.600 que eu passei anteriormente. Acho que tá dando pra entender, né, gente? Não é difícil. Começando aqui. Dia 1, que é Fortaleza. Então a gente chegou numa sexta-feira e naquela sexta-feira que a gente chegou a gente só foi jantar fora. E, claro, gastamos com o jantar, mas a gente não fez mais nada. Voltamos pro hotel descansar. No dia de passeio, né, o primeiro dia de Fortaleza pra passeio, a gente foi na Catedral Metropolitana, no passeio público. E esses passeios não pagam pra fazer, tá bom? Então você não paga pra entrar em lugar nenhum, a gente não teve gasto. Aí a gente foi no restaurante Ila Mari pra ver o pôr do sol. Se vocês assistirem o vlog, vocês vão perceber que nos dois dias de Fortaleza, tanto no sábado quanto no domingo, a gente fez apenas uma refeição no restaurante. Filha, para quieta. Para quieta. Se vocês repararem, tanto no primeiro dia de vlog quanto no segundo dia, a gente fez apenas uma refeição em restaurante, sendo almoço e jantar. A gente fez um almojanta. Por quê? Porque em Fortaleza é muito forte esse negócio do pôr do sol lá, sabe? As pessoas se juntam real, assim, nos lugares pra assistir o pôr do sol. Então, o pôr do sol lá é cedo, é em média 5, 5 e meia da tarde. O que pra mim é cedo, sim. Mas 5, 5 e meia não é horário nem de almoçar, nem de jantar. Então qual era a nossa estratégia? A gente tomava um café da manhã reforçado. A gente sempre saía pra tomar café umas 10 horas da manhã. E aí depois, quando eram umas 4 da tarde, a gente ia pro restaurante e comia por lá. E fazia uma refeição, sendo almoço e janta, né, ali às 4 horas da tarde. Então a gente fez isso os dois dias, sábado e domingo, em Fortaleza. Então a gente foi no restaurante Ilamari. E aí esse valor, né, do restaurante já está incluso no valor de refeição que eu falei pra vocês. Então aí à noite, a gente voltou depois do pôr do sol e a gente não saiu pra jantar, nem nada. Ficamos em casa. No segundo dia de Fortaleza, a gente foi tomar café fora. Aí depois a gente estava muito quente. Muito, 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 muito quente. Não tinha condição de você ficar, tipo assim, debaixo do sol do meio-dia. Então a gente deu uma horinha no shopping, tomou um sorvete. E aí depois de umas 2 e meia da tarde, a gente conseguiu voltar pra rua e continuar os passeios. E aí a gente foi pro Parque Estadual do Cocó, que eu mostrei nos vlogs, que também não paga pra entrar, tá, gente? É um parque aberto, assim, bem bonito, não paga pra entrar. E depois a gente foi ver o pôr do sol no restaurante Tempero do Mangue. Muito bom também, que era onde tinha o cara tocando, acho que era saxofone. Muito legal, assim, à beira do Rio Cocó. Muito legal mesmo, tá? Então nesse dia não tivemos nenhum passeio pago, somente as refeições. No terceiro dia de Fortaleza, que já era na segunda, a gente foi pro Beach Park. E aí eu vou contar pra vocês agora tudo que a gente gastou lá no Beach Park. Primeiro, a entrada. Eu comprei a entrada do Beach Park pelo site deles e custa 250 reais por pessoa, tá? Se você compra lá na bilheteria, fica 260 por pessoa. Pelo site tem esses 10 reais aí de desconto, então eu comprei pelo site pra mim e para o Bruno saiu 500 reais de ingresso. É bem salgado, tá? É bem, bem caro mesmo. Mas é aquele negócio. E eu não pretendo voltar tão cedo pra Fortaleza, porque quando a gente viaja a gente sempre gosta de visitar lugares diferentes. Então eu achei que valia a pena, porque a gente não pretende voltar tão cedo. Então a gente fez o passeio do Beach Park. Então no Beach Park a gente gastou 500 reais de ingresso, 250 cada um. O guarda-volume, tem lá um espaço pra você guardar a sua mochila com chave e tal. Você paga 77 reais de guarda-volume, só que se você devolve a chave pra eles no final, eles te reembolsam com 30 reais. Então de 77, o guarda-volume no final custa 47 reais. Aí, outra coisa que eu achei assim, meio sacanagem do parque, mas eu não sei se é por segurança ou não. Você não pode filmar no parque nos brinquedos radicais, né? Nos tubo-água, nessas coisas de brinquedo assim. Você não pode descer, né? Os tubo-água filmando, tirando foto, com celular, câmera, GoPro, nada, tá? Mesmo aqueles equipamentos que você coloca a GoPro na cabeça, no pulso, não pode. Só que em cima lá do brinquedo, a hora que você vai descer, tem um fotógrafo do próprio parque tirando as fotos. E aí eles vendem essas fotos depois. Então se você quiser comprar a foto avulsa, custa 19,90 cada foto. Se você quiser comprar o pacote de 5 fotos, custa 17,90 cada foto. E se você quiser comprar o pacote de 10 fotos, que foi o que eu fiz, porque era a única lembrança que a gente ia ter do parque, fica 15,90 por foto. Então 15,90 por foto fica 159,90. 160 conto de foto do Beach Park, gente. É caro para um caramba, mas como eu falei, é a única lembrança que a gente tinha do parque. De verdade. Porque não dá, tipo assim, você pode filmar lá embaixo, nas piscinas, onde dentro do parque você pode filmar. Mas nos brinquedos você não pode filmar, nem tirar foto, nem nada. Então acaba que é a estratégia que eles têm de também vender o produto deles, né? Aí a gente almoçou no Beach Park também, a gente comprou um cachorro quente. E vinha cachorro quente, uma batata Ruffles e um refrigerante por 34 ou 35 reais. E aí se você quiser o hambúrguer e tal, aí tem hambúrguer com bacon, batata frita e tal. E aí fica, tipo, na faixa de 45, 48, 50 reais. Aí depende se você quer com bacon, sem bacon, essas coisas assim, né? Mas é na média de 45 a 50 reais o hambúrguer, né? Com batata frita e refrigerante. Em relação à comida, me disseram que não podia entrar no Beach Park levando comida, bolacha, salgadinho, água, refrigerante. Mas quando a gente entrou, ninguém revistou a nossa mochila, ninguém. Então eu acho que se a gente entrasse e levasse uma bolachinha, dava pra ter comido numa boa. Mas, né, como a gente não sabia, não levamos e tivemos que pagar os 34 reais do cachorro quente mesmo. Aí a gente foi de Uber e voltou de Uber, tá? Do Beach Park. Inclusive, já está liberado aqui no canal um vídeo onde eu dei muitas dicas sobre essa viagem. Dicas, inclusive, que eu nem vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo é só sobre valores. Então eu vou deixar aqui no box de informação também o vídeo de dicas de Fortaleza, Beach Park, Jericoacoara e tudo o que vocês precisam saber pra viagem. Então se você vai viajar, se você já está com as malas prontas, assiste esse vídeo, porque tem muitas informações que eu mesma não achei na internet e gravei o vídeo pra contar pra vocês, tá bom? Então a gente voltou do Beach Park de Uber, tá? Outra coisa, no Beach Park não dá pra usar cartão de crédito, débito e dinheiro. Você coloca um valor num cartão de consumo, um cartão de consumação. Então eles te dão um cartão de consumação com um negocinho de plástico pra você colocar no pescoço, deixar no pescoço o cartão. E aí você fala, ah, coloca R$100 de crédito aqui no meu cartão de consumação. Então você vai e coloca lá R$100. Aí eles, você passa o teu cartão de crédito, débito, dinheiro, enfim. Você paga R$100 pra eles. Eles colocam R$100, vamos supor, você pode colocar o valor que você quiser, tá? Os R$100 foi eu que coloquei. Eu coloquei R$100 no meu cartão de consumação. Aí, se você não usa tudo, por exemplo, eu e o Bruno, a gente comprou dois cachorro-quente de R$34, então ficou R$68, a gente comprou mais uma pipoca, um negócio lá, sobrou tipo uns R$20 no cartão, no final eles devolvem o dinheiro, tá? Então se você não usa todos os R$100, no final eles devolvem o teu dinheiro da consumação. O ruim é, ah, eu tô com o cartão de consumação e faltou R$5 aqui no meu cartão, posso pagar com débito? Não pode, tá? Dentro do parque eles só aceitam o cartão de consumação. Você tem que pegar teu dinheirinho, ir lá no caixa, lá na entrada do parque, e falar, ó, coloca mais dinheiro aqui no meu cartão de consumação, aí você volta lá e compra o que você queria comprar. Então, esse trâmite é um pouco chato. Às vezes vale a pena você colocar um dinheiro a mais, né, do que você ter que voltar lá pra colocar depois. Porque eles devolvem o dinheiro, então se você não usar o dinheiro, vai voltar pra você de qualquer forma. Eu paguei no débito e recebi em dinheiro, tá? Eles devolvem em nota mesmo o valor. O que mais, gente? Então aí foi o meu dia de Beach Park. Depois do Beach Park a gente foi pro Piratas Bar, que é um show de forró que tem lá, muito legal, muito legal mesmo. E aí a gente pagou R$30 o ingresso, tá? É R$30 por pessoa nesse Pirata Bar. Então fica R$60 o casal pra entrar no Pirata Bar, e aí mais a sua consumação lá dentro, né? Aí tem petisco, comida, enfim, é muito legal. Anota essa dica, Pirata Bar. É muito legal. Então esse foi o nosso terceiro dia. No quarto dia, a gente foi pra um passeio que chama Três Praias em Um Dia. A gente queria ter ido somente pra Canoa Quebrada, mas conversando com a guia, ela disse que era melhor a gente aproveitar as três praias, porque a gente ia aproveitar mais o passeio e o dia. Então a gente fez o passeio de Morro Branco, Praia do Preá e Canoa Quebrada. E foi muito legal, gente. Foi muito legal. A gente aproveitou pra caramba. E aí o transfer custa R$60 por pessoa, R$120 o casal. Eles pegam você no hotel, te levam em todas as praias, em um monte de lugar muito legal, e te deixam de volta no hotel, tá bom? E aí, uma coisa que é interessante falar. Você vai com o guia deles, né? Esse transfer, esse transfer te leva no Morro Branco, depois você faz um passeio a pé, e aí tem um bug, tá? Então quando você chega lá nesse bug, você pode escolher ir com o bug ou não ir nesse passeio. Mas como a gente tava lá pra aproveitar, claro que a gente foi. E aí custa R$300 o bug, tá? E aí a gente dividiu com um casal. Então ficou R$150 nós e R$150 um outro casal que a gente encontrou lá mesmo. E aí a gente fez o passeio de Morro Branco, Praia do Preá, essas duas aqui de bug, tá? Porque daí o bug não vai pra Canoa Quebrada, que é mais longe. Então Morro Branco e Praia do Preá, a gente fez esse passeio de bug. Muito legal, valeu bastante a pena. R$150 por casal, o bug custa R$300. Mas sempre tem alguém pra você dividir, assim, sabe? Principalmente quando você vai com o transfer, eles vão de van. E aí sempre tem uma turma maior, assim. A gente tava numas oito pessoas na van, e aí a gente dividiu o passeio, então, com esse casal que a gente conheceu lá. Aí a gente, então, fez esse passeio e depois voltou pra van. E aí a gente pegou a van e foi de van até a Canoa Quebrada. Aí chegando lá em Canoa Quebrada, eles nos deixam num restaurante muito conhecido, uma estrutura muito legal, muito bonito, que chama Restaurante do Antônio Coco. E é um lugar maravilhoso, assim. E aí você almoça lá e tal. Mas o que eu senti um pouco de falta? Eu senti um falta porque a gente ficou nesse restaurante e meio que não tinha o que fazer lá em Canoa Quebrada. Eles não levaram a gente na vilinha de Canoa Quebrada a conhecer as coisas, assim, né? A gente não conheceu, por exemplo, aquela... Vou deixar uma foto aqui. A gente não conheceu, por exemplo, essa coisa ícone deles, que é a Lua e a Estrela, né? Já teve novela gravada lá. Então, assim, a gente não conheceu tanto essa parte. A gente ficou mais ali no restaurante. E daí, pra gente não ficar só no restaurante, o Bruno inventou de fazer um passeio de quadriciclo. Então, foi onde a gente pagou um quadriciclo à parte também. De 150 reais, o moço fez a 110 pra gente. E aí, pra duas pessoas mesmo, né? Pro casal. Então, eu e o Bruno fomos no passeio de quadriciclo. Eles levam a gente conhecer aquelas usinas eólicas, sabe? E também uma criação de camarão. É bem legal, assim. Mas é muito duna. Duna, 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 areia, areia, areia. Duna, 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 areia, areia, areia. Muita areia, gente. Meu Deus do céu. Você sai com a areia até por dentro do dentro. Assim, do lado de dentro do zóio tem areia. Entendeu? E aí, a gente fez esse passeio de quadriciclo, que custou, então, 110 reais. Pra conhecer mais um pouquinho de canoa quebrada, as dunas e tal. Mas eu senti falta de conhecer, tipo assim, a parte turística mesmo de canoa quebrada. Acabou que a van deixou a gente só lá no restaurante mesmo e vida que segue, entendeu? Aí depois a gente voltou pra casa. Voltando pra casa, a gente queria... Era dia do aniversário do Bruno. Esse dia de canoa quebrada era aniversário dele. E a gente queria muito ir num show de humor. Porque se vocês não sabem, o Nordeste, ele é assim... Tem muitas, muitas pessoas que fazem humor, né? Que são do Nordeste, assim. Os maiores ícones do humor são nordestinos. E a gente queria muito conhecer uma casa de humor. E a gente foi na Lupus. Que é assim... Na noite anterior, a gente tinha ido no Pirata Bar. Que é tipo aqui. A Lupus é aqui. Tipo, do outro lado da rua. Você atravessa... Você saiu de um, você entra no outro. Assim, engraçado. Que é um na frente do outro. E aí, deixa eu pegar aqui a minha colinha de novo. Aí na Lupus, a gente foi... E a gente pagou 60 reais por pessoa. Só que na Lupus, já tá... Na Lupus, já tá inclusa a consumação. Consumação. Então, você paga 60 reais por pessoa. Tem pizza à vontade. Tem massa, tipo macarrão. Vários molhos, assim. Também tem salgadinho. Tem, tipo, bolinha de queijo. Bolinha de salsicha. Presulto e queijo. Então, a consumação, assim, de comida. Já está inclusa nesse valor do ingresso de 60 reais por pessoa. Só não tá incluso bebida. Daí, o que você pede de bebida? Paga a parte. Então, você paga praticamente o ingresso e a tua bebida só. Aí, foi bem legal. Teve um show de três pessoas. Uma delas foi a da Mastor Pitoco, que é o mais famoso. E aí, mais outros dois humoristas. Muito legal também lá do Ceará, né? Muito bom. Isso era na terça-feira, né? No dia do aniversário do Bruno. E aí, na quarta-feira, a gente foi pra Jericoacoara. Então, explicando pra vocês. A gente pegou o carro em Fortaleza e Jericoacoara fica a 300 quilômetros de Fortaleza, né? Então, não é perto. É uma viagem de quatro horas, quatro horas e pouco. Então, é longe, é cansativo. E em Jericoacoara, gente, não entra carro, tá? Então, a gente tinha duas opções. Pegar o nosso carro, que não era um 4x4. Era um carro comum, assim, como a maioria das pessoas, né? Não era um carro 4x4. A gente pega esse carro e a gente vai até Jijoca. Em Jijoca, que é a cidade de Jericoacoara, porque Jericoacoara é uma vila de Jijoca. Deu pra entender? Então, a gente pega o nosso carro, vai dirigindo até Jijoca. Chega em Jijoca, tem um estacionamento lá que custa 10 reais a diária. Então, a gente ficou 5 dias, pagou 50 reais de estacionamento, né? 10 reais a diária. Nesse estacionamento, tem um transfer que te leva de Jijoca pra Jericoacoara, que são 20 quilômetros. Só que, gente, só com 4x4. Não brinca de ir de carro normal, que não seja 4x4, nesse percurso de Jijoca pra Jericoacoara. Vocês vão atolar. Porque, gente, não é uma areinha assim, gente. É duna. É assim a estrada, ó. Assim, ó. O tempo todo. Não é uma estrada reta. Não é uma estrada com areia batida. Não é uma estrada... O que a gente viu de carro baixo atolado. E não é nem carro rebaixado, não. É carro normal, carro baixo mesmo. Se você não tem 4x4, eu aconselho que você faça assim como a gente fez, de deixar o teu carro lá no estacionamento de Jijoca, paga 10 pila lá, a diária do teu carro, e deixa lá. Pega um transfer. O transfer cobra 150 reais pra levar você e a sua família, tá? Até a vila de Jericoacoara. Então, a gente pagou 150 reais pra fazer esse trâmite de 20 quilômetros, com as malas, com tudo, com nós, com tudo. Mala e cuia. Chegando em Jericoacoara, se você for com o seu corajoso, e você for com o seu 4x4 até a vila de Jericoacoara, não entra carro em Jericoacoara, tá? Então, mesmo que você vá com o seu 4x4, com o que você quiser, você pode chegar lá e não vai entrar. Por quê? Porque a estrutura deles é não ter carro lá. Tudo você faz a pé. Porque é muito pequenininho, muito perto uma coisa da outra, então não entra carro. Na entrada de Jeri, tem um estacionamento, onde as pessoas que vão até Jeri, deixam o carro lá, custa 40 reais a diária. Muito mais caro, né, gente? É melhor deixar em Jericoaco e pagar 150 pila. E aí, até porque você não corre o risco nem de ficar tolado, nem de estragar seu carro, nem de dar uma merda, entendeu? Então é mais fácil você deixar o carro em Gijoca e não se incomoda mais, né? No estacionamento fechado, bonitinho e paga mais barato. Mas vamos supor que você quis ir até Jericoacoara de carro, você deixa o seu carrinho lá estacionado, paga 40 pila a diária do estacionamento lá em Jericoacoara, e paga uma taxa também de preservação, que eles chamam. Tipo o Fernando de Noronha, só que é Jericoacoara. E graças a Deus é mais barato. Porque você paga 30 reais a taxa, pelo menos é o que tá agora. Você paga 30 reais por pessoa, e com esses 30 reais você pode ficar 5 dias lá, tá bom? Então a gente já ia ficar 5 dias de qualquer forma. Não sei se pra ficar mais dias você paga a taxa de novo. Não sei como é que funciona, porque a gente só quis fazer a viagem de 5 dias, então pra nós já era o suficiente. A gente chegou lá, então a gente pagou 60 reais, né? 30 eu e 30 o Bruno, que é a taxa pra você entrar na vila. Tem que pagar, tá bom? Não tem essa de, ah, eu não acho justo. Tem que pagar porque é a taxa de preservação, é como eles mantêm a vila, o pessoal lá é tudo da cooperativa, do sindicato, então eles são todos credenciados. É bem legal, é bem organizadinho, assim. Aí você chega lá e tem uma jardineira. Vou deixar uma foto do que é uma jardineira. É um caminhãozinho que cabe em muitas pessoas atrás. E essa jardineira, ela fica lá no estacionamento, onde você deixa o seu carro lá por 40 reais, a diária. Ela pega você, suas malas, suas cuias, e leva você até a sua pousada. Isso não tem custo, tá? Isso é tipo da prefeitura, essa jardineira. Então ela pega você e te leva até a sua pousada, pra você, né? Porque não tem como você andar também com mala por 2 quilômetros. Então ela te leva sem custo nenhum. Eu e os nossos amigos, a gente pegou uma pousada muito legal. Uma pousada não, um Airbnb, um apartamento, né? Num Airbnb. Mas a gente pegou bem no início, bem na entrada da vila. Tipo, 100 metros do estacionamento já era a nossa pousada. O que dificultou um pouquinho, porque quando a gente queria ir até o centrinho de Geri, que era a vila mesmo em si, que é onde tem restaurante, mercado, farmácia, praia, aí a gente tinha que andar em média um quilômetro e meio, tá? Então fica mais ou menos isso. A entrada da vila de Geri até o centrinho fica um quilômetro e meio. E aí, minha filha, leva chinelo. Porque não tem mais nada que você possa usar em Jericoacoara que não seja chinelo. Deixa o salto bonito em casa, os tênis em casa, a sapatilha, qualquer coisa que você vai levar que não seja chinelo, você deixa em casa. Não tem condição de usar, por quê? Não é, não tem nada asfaltado, não tem paralelepípedo, não tem chão batido, não tem nada, é areia. E não é aquela areia durinha de pisar de praia quando molha, sabe? Não, é areia fofa, areia de afundar o pé, areia de vir na cara. Então, vai de chinela, tá bom? Só chinelo. Pros restaurantes era até engraçado, a gente se arrumava toda, tomava banho, se maquiava, colocava um vestido bonito e o chinelão de dedo no pé, porque não tem jeito de andar de outra coisa lá não, tá, gente? Então, já tô avisando. Leva a chinela. Aí, a gente chegou na quarta-feira lá em Geri, e aí a gente só quis ali conhecer a vila, e aí a gente foi a pé até lá. O que dá pra fazer? Como a gente tava hospedado perto do estacionamento, às vezes dava certo de uma dessas jardineiras passar pela gente e a gente pedir carona. Então, a gente, né, fazia sinal que queria entrar na jardineira. Eu vou postar uns stories pra vocês, pra vocês verem como é engraçado, assim. Circular em Jericoacoara, você paga, paga não, você para e simplesmente embarca. Aceita a tíquete do estudante. Gente. E não paga nada também, tá? Mesmo que você pegue sua carona, ela te leva ali de onde você tá até o centro, e a noite também traz de volta. Passa várias vezes, assim, na rua, mas não tem horário fixo. Tipo, a hora que tem o hóspede novo, eles fazem esse tour pela vila, tá? Mas não tem horário fixo, não é, ah, daqui meia hora vai passar a jardineira. Não, tipo, vai dar sorte de você tá passando e a jardineira passar e você pegar uma carona, mas não é sempre que acontece, não. Então, é isso, gente. Agora vamos pros dias de passeios, tá? Então, a gente ficou lá em Jericoacoara quatro dias pra fazer passeio. Passeio mesmo, assim, de estar o dia inteiro lá. Então, na quarta-feira a gente chegou, só foi comer um negocinho fora, aí ficamos em casa. No primeiro dia de passeio, a gente fez o passeio oeste. E aí tem algumas opções. Vocês podem fazer de bug, tá? Que é um valor X lá, que eu não me lembro agora, porque não foi o que a gente fez, então eu só sei os valores que foi o que eu gastei. Ou você pode fazer com uma Hilux 4x4 compartilhada. Por quê? Cabem quatro pessoas dentro da Hilux, com ar-condicionado, tudo, né, que é a 4x4, e cabem doze pessoas em cima, né? Tem uns banquinhos e tal. Quem assistiu meus vlogs vai saber o que eu tô falando. Cabe doze pessoas em cima, porque eles fizeram todo um esquema de colocar bancos em cima da Hilux, em cima da 4x4. Então, dá pra ir bastante gente. Aí fica mais barato quando você divide o pacote. Então, você pode, ah, tá eu e meu namorado, só duas pessoas, é mais barato. Ou você pegar um bug, ou você pegar essa 4x4 compartilhada, tá? Só que a gente tava em quatro pessoas, e aí a gente preferiu pegar uma Hilux privativa, que acaba ficando mais caro, porque a gente vai pagar o valor cheio do carro em apenas quatro pessoas, ao invés de pagar em doze, né? Mas, vamos lá. A gente pegou, então, pro passeio Oeste, uma 4x4 privativa, e ficou no valor de 450 reais, que é o valor cheio do passeio, tá? 450 reais. Na verdade, era mais. Mas a gente deu uma chorada lá com o rapaz, por quê? A gente fechou o transfer de Jericoacoara pra Jijoca com ele, a gente fechou os dois passeios, então, assim, tudo que a gente tinha de transfer, a gente fechou com a mesma empresa. Então, isso ficou mais barato um pouco pra gente, porque quando você fecha tudo com uma pessoa só, aí fica um pouco mais em conta do que você fechar um passeio com cada um. Você dá uma choradinha, eles dão um desconto, tá? Então, a gente pagou 450 reais o valor cheio do passeio Oeste de 4x4 privativa, somente pra quatro pessoas, né? Pra eu e o Bruno e nossos amigos. Ficou 250 por casal, tá? Então, 450 é o passeio, cada casal, 450 o passeio, cada casal pagou 250. Aí, a gente foi fazer um passeio de cavalo marinho, que é esse aqui, ó. Isso não é nada demais, mas você entra num barquinho, o barquinho te leva até lá um lugar, um mangue lá, e aí eles pegam o cavalo marinho no vidro, você olha e tal, e você tira foto com o cavalo marinho no vidro. Como eu falei, eu e o Bruno, a gente foi pra aproveitar as viagens, mesmo as coisas toscas, também, tudo. Não sei se vale a pena, mas custa 25 reais por pessoa pra ir nesse barquinho. Então, deu 50 reais eu e o Bruno, tá? Se você for num passeio compartilhado, e você não quiser fazer o passeio do cavalo marinho, mas alguém do seu carro compartilhado, né? Da sua jardineira compartilhada, quiser... Jardineira não, da Hilux compartilhada, quiser fazer o passeio, você vai ter que esperar a pessoa fazer pra você continuar a viagem, né? Então, era isso que a gente não queria. A gente queria, tipo assim, fazer o passeio no nosso tempo e não ter que ficar esperando por outras pessoas. Por isso que a gente pegou privativo. E depois eles levam a gente no esquibunda, que você pode tanto descer de esquibunda, só que o esquibunda tava quebrado, ou você pode descer de... Meu Deus, como é que é o nome daquele negócio? Ai, gente, vou escrever aqui embaixo pra vocês que eu esqueci o nome daquele, tipo, cabo de aço, assim, sabe? Só que você é amarrado, né? Na corda, na cadeirinha, assim, tudo é bem seguro, tá, gente? E aí você paga 20 reais por pessoa, então 40 reais o casal, pra você descer duas vezes aquele cabo de aço, assim, que aí você cai na água mesmo, sabe? Então é muito legal, porque é bem alto, você faz... Na água. Não se mata desse jeito. Na água, tá? É bem legal. Aí custa 20 reais por pessoa e você desce duas vezes. Aí no outro dia, a gente fez o passeio leste, tá? Então tem o passeio oeste e leste. E aí a gente gostou muito mais. Eu gostei muito mais do passeio leste, tem mais coisa pra conhecer, é mais legal e é mais barato também. E aí se você fala, Tami, mas o que que vale a pena? Eu só vou ter um dia em Jericoacoara. Passeio leste ou passeio oeste? Passeio leste, tá bom? Então o passeio leste custou 300 reais o valor cheio do passeio com o 4x4 privativo, tá? Então a gente pagou 150 reais o casal. Então 150 eu e o Bruno, 150 outro casal. E aí a gente fez o passeio por vários lugares lá que não pagava pra entrar e tal. O único lugar que a gente foi e pagava pra entrar foi no Buraco Azul, que é, assim, sensacional, maravilhoso. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Vale muito a pena, muito a pena mesmo. É um lugar lindo e custa 15 reais por pessoa pra entrar no Buraco Azul. Você pode ficar lá o dia inteiro se você quiser. Saindo do Buraco Azul, a gente passou na frente do Alquimiste, que era, tipo assim, um... não é um resort, porque não é pra você dormir, mas é um big de um restaurante com uma estrutura muito legal. Vou deixar também foto aqui pra vocês conferirem. e lá você paga 25 reais por pessoa. Como a gente só ia ter meia hora ali no Alquimiste pra ficar, a gente pensou, ah, não vale a pena pagar cinquentão e ficar só meia hora. Como a gente tinha mais dias de passeio em Jericoacoara livre, a gente decidiu ir um dia pra ficar só lá no Alquimiste. Daí a gente pagava os cinquentão e ficava o dia todo. Então, esse passeio leste, ele faz várias paradas, é muito legal, tá? Ele vai pra Lagoa do Paraíso. É muito legal, muito legal mesmo. Foi o passeio que a gente mais gostou, assim, de verdade, tá? E aí a única coisa que paga pra entrar desse passeio leste é o Buraco Azul e o Alquimiste, se vocês fizerem os dois no mesmo dia. Aí a gente foi pra casa, jantou fora e tal. No outro dia, que era daí no sábado, a gente decidiu ficar ali na Vila de Geri. Que perceba, a gente foi pro lado leste, pro lado oeste, mas a gente ainda não tinha curtido a vila em si. Então, nesse sábado, a gente aproveitou o dia pra ficar na praia, pra ficar ali curtindo de boa. E aí, no final do dia, a gente foi nas dunas ver o pôr do sol. Porque, como eu falei, lá é muito, muito, muito legal esse negócio de ver o pôr do sol. Tanto que aí, quando o sol se põe, assim, todo mundo começa a bater palma pro sol. Ah, é muito legal, gente! Muito legal mesmo! É uma vibe muito, muito hippie, assim, não sei se é uma vibe hippie, mas é uma vibe muito praia, sabe? É uma vibe muito natural, muito natureza, é muito legal, assim, muito legal mesmo, sabe? Eu gostei demais, mas esse dia foi o dia que a gente menos gastou, porque a gente não fez passeio, e a gente também ficou ali só comendo um petisco, comendo umas coisas assim, e aí, à noite, a gente pediu pizza em casa, então também ficou um pouco mais em conta do que sair e comer em restaurante, né? Foi um dia que a gente aproveitou pra caramba, mas assim, a gente descansou bastante esse dia, porque não tinha a correria dos passeios. E aí, o nosso último dia de passeio, que foi o dia 5, que foi o dia que a gente foi pro Alquimist, então a gente teve que pagar novamente o passeio, do passeio leste, o valor do passeio leste, pro transfer levar a gente até o Alquimist, né? Porque não é muito perto, não, eu acho que dá uns 40 minutos por aí, mais ou menos, né? Do nosso, do nosso, lá da vila, de Geri até o Alquimist, então a gente pagou R$150,00 por casal, né? Novamente a gente foi com uma 4x4 privativa, então R$300,00 é o passeio em si, R$150,00 por casal, e aí no Alquimist, a gente pagou R$25,00 na entrada, né? De cada um. Fora a consumação, que aí a consumação eu já coloquei ali no valor de comida, né? de alimentação, que já tá naquele valor inicial que eu falei pra vocês. Então é isso que a gente gastou nesse último dia, né? Aí à noite também a gente saiu, foi jantar fora e tal, mas não pagamos mais nenhum passeio, somente o Alquimist e ficamos o dia todo lá. E no último dia foi o nosso dia que a gente foi embora, então, de Geri, e a gente pagou R$150,00 de transfer de Jericoacoara até Jijoca, onde a gente pegou o nosso carro de Jijoca e fomos até Fortaleza, né? Que aí foi onde a gente pegou o avião e veio pra casa. Tem, é... Tem aeroporto em Jericoacoara, sim, só que eu acho que, assim, não tem muito voo comercial e os que tem são pouquíssimos horários e muito caro, muito caro mesmo, assim. Então, se você for milionário e você tiver um jatinho particular, você pode descer direto em Jericoacoara. Se não, você faz que nem eu, anda 300km e põe pra lá. Gente, eu acho que foi isso. Então, o transfer ali, né, que eu falei, foi R$150,00 e aí depois a gente pegou o Uber e foi pro aeroporto. Essa foi a nossa viagem e agora vamos... Vamos o quê? Pro... Pro soco no estômago de quanto custou a viagem. Ah, como eu falei pra vocês, a gente tava de carro, né? Então, bastante coisa a gente fez de carro e eu coloquei também o valor da gasolina. A gente abasteceu duas vezes, então a gente abasteceu R$400,00, assim. A gente abasteceu R$200,00 pra ir e aí R$200,00 pra voltar. Eu acho que foi tipo isso, não me lembro. Mas sei que eu paguei R$200,00 de gasolina, né? Tipo, pra colocar no carro pra gente fazer as viagens e trâmites e tal, tudo que precisou. Então, a gente gastou esse valor de R$200,00 de gasolina em casal, tá? Eu e o Bruno e aí o nosso outro casal de amigos também investiram a parte deles, até porque daí eles foram mais pra frente com o carro. Mas eu e o Bruno, a gente gastou esse valor de R$200,00. O que mais, gente? Eu acho que foi isso. Então, somando tudo, somando comida, passeio, Uber, gasolina, hospedagem e passagem, eu somei tudo, gente. E deu um total de R$7.973,00. Praticamente R$8.000,00, né? Com tudo incluso. Tudo, tudo incluso. É claro que, como eu falei, coisinha fora de hora, um petisco, uma água aqui, uma água de coco, um picolé, essas coisas eu não contabilizei. Até porque eu nem anotei essas coisas pequenininhas. Então, R$8.000,00 aí pra 10 dias de viagem em casal pra Fortaleza e Jericoacoara. Como eu falei, eu me surpreendi. É muito caro. Foi mais caro que viajar pro Chile, tá? Apesar que no Chile a gente ficou dois dias a menos também, né? Então, mas mesmo assim, foi uma viagem incrível, valeu muito a pena, eu amei demais, 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 demais. Mas é uma viagem cara, não é uma viagem barata, é uma viagem que, assim, eu me assustei com o valor. Confesso pra vocês que quando eu planejei a viagem, eu não sabia que lá era tudo tão caro. E tipo assim, como Jericoacoara ninguém vai lá pra morar, então, lá é 100% turismo. Então, eles cobram um valor mais caro mesmo, sabe? Mas assim, não é um valor exorbitante. Pensando na dificuldade que é das coisas chegarem em Jericoacoara, é tudo muito difícil de chegar lá. Mantimento, comida, qualquer coisa que precise chegar até Jeri, é um trampo porque tem que passar pelas dunas, assim. Então, o que você encontra lá não é tão barato porque você não encontra tipo, x salada a 15 reais. Entendeu? isso não tem lá. Tipo, mas ao mesmo tempo, é um valor que a gente sabe o quanto custa pras coisas chegarem lá. Entendeu? Então assim, não é que um prato você vai pagar 300 reais, mas também não vai pagar 40. Entende? Então depende muito assim, do que vocês esperam da viagem. Tem formas de economizar, vocês podem talvez comer em casa, ou se vocês tiverem ainda mais pra esbanjar, tem lugar pra esbanjar dinheiro sim, tem lugares incríveis pra comer, a comida é maravilhosa. E acho que é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui embaixo no vídeo, quero ajudar vocês. E lá no meu Instagram tem o destaque de Fortaleza e de Jericoacoara, tá? Uma coisa muito importante que eu falei pra vocês no vídeo de dicas é que lá não tem luz em poste, então assim, a noite é muito escuro mesmo. Se vocês estiverem num lugar que é um pouquinho longe do centro, leva uma lanterninha aí, porque a gente teve que usar a lanterna do celular pra caminhar assim, porque eles não querem modernizar tanto a vila pra não perder essa característica de vila de pescadores que tem lá, né? Lá era uma vila de pescadores e eles não querem que perca essa essência mesmo de vila. Então, é incrível, foi uma viagem maravilhosa, era um sonho assim que a gente tinha. Fortaleza era o meu primeiro destino no Nordeste, era algo que eu guardava no meu coração há muitos anos e graças a Deus essa viagem aconteceu, deu pra gente ir, foi incrível, maravilhoso. E é isso, gente, estamos aí quase pronto pra próxima, né? Que aí que a pouquinho já vai ter mais viagem aí, então fica de olho aqui no canal que eu vou mostrar tudo pra vocês. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!